Tem esse quarteirão aqui de trás, que é o começo E aqui a gente tá na Dona Mariana com a General Polidoro Vamos lá, que cozeiro de Botafogo Aqui temos uma pausa para estacionamento E aí a ciclovia já acabou ali Aí o ciclista vem pela rua, junto com os carros Aí aqui a gente volta Na Paulo Barreto com a General Polidoro e acabou aqui Não tem nem rampa Tem um carro estacionado Vamos lá, faixa exclusiva Exclusiva de Botafogo Estaduzinho dela Vamos lá Olha o buraco E aí Buraquinho aqui Aqui já tem já um Continua Estacionamento de bicicleta aqui Vamos em frente Aqui a gente já tem uma faixa de pedestre A ciclovia continua aqui Mais fininha Cheia de água Aqui tem um resquício de tinta vermelha no chão E aqui já acabou de novo Opa, peraí Ela volta aqui Ela volta aqui Ela volta aqui Tem uma faixa vermelha que acaba ali E aí aqui Ela volta, mas não tem nem rampa Aquela recomeça General Polidoro com Tereza Guimarães Aqui pelo menos a gente tem A rampa liberada A gente volta A bicicleta estacionada Mais força d'água Afinal de contas choveu né Réveillon Aí aqui o que a gente faz Aqui nós temos Um poste Dentro da ciclovia E aqui nós temos Uma árvore E a ciclovia Acaba aqui Mais uma vez Pela calçada Junto com os pedestres Aqui a gente volta Pra ciclovia Mais água Mais força Mais buraco Aqui temos Um final de ciclovia E uma rampa com poste no meio E atravessar Aqui é o General Polidoro com 19 de Fevereiro Vamos continuar aqui Nossa faixinha de ciclista que na verdade já está na calçada Aqui é uma calçada A ciclofaixa se confunde com a calçada Obrigado hein Aqui é só o estacionamento de carro na rua A gente não tem nenhum De repente ela volta aqui Uma faixa de cada lado A gente vem Temos aqui uma raiz Não deve dar pra ver no vídeo Mas o chão está levantado Por causa da raiz da árvore Tem uma tampa aqui de CF Alguma coisa Agora a gente está na esquina com a Paulino Fernandes Vamos aqui Mais um poste dentro da ciclovia Uma árvore Uma árvore Caída dentro da ciclovia Ou seja Isso aqui você só passa de um lado Aqui ó Tem uma árvore dentro da ciclovia Vamos caminhando em direção Uma praia de Botafogo E ali a gente tem uma árvore Dentro da ciclovia Aqui a ciclovia passa de frente a um mercado Está fechado hoje 1º de janeiro Feriado Várias poças Os pradinhos aqui da Da limitação do mercado Mais um poste Dentro da ciclovia A gente já aqui encontra um estacionamento Uma empresa Tem uma rampa ali para subir só de um lado Só uma mão que tem rampa ali O outro tem que subir o meio frio Aqui tem umas partes recalchutadas Talvez o vídeo não mostre tão bem Mais um bueiro dentro da ciclovia Aqui a gente desce sem rampa Desceu meio frio Nada tem rampa Nada tem rampa É, sem rampa Vamos subir o meio frio aqui Opa E agora a gente vai se ir Ciclovia Sobre a calçada Sobre a calçada Sobre a calçada As duas faixas viram uma Porque tem uma árvore Quer dizer, a árvore Não tem nada a ver com isso A árvore estava ali antes Mais um poste Que a gente vai chegando no final dessa parte da ciclovia de Botafogo da Rua General Polidório Temos mais uma poça Mais um poste Mais um poste Mais um poste E aqui vamos chegando ao fim Mais um poste Aqui a gente vai encontrar um estacionamento Onde a faixa está bem gasta De noite você não enxerga isso aqui Mais um bueiro Mais um bueiro Aqui a gente está passando em frente a um restaurante Aqui a ciclovia Vai ter que mudar de faixa De faixa Vamos lá Vamos atravessar Aqui pelo menos tem rampa Olha só Pronto, atravessamos a rua Nós viemos dali Aqui Aqui tem um carro estacionado do lado Beleza Não estacionou dentro Muito bem Mais um bueiro Aqui percebe-se que tem uma parte nova Que é relativamente Aqui a pintura já é outra Mas sempre com bueiro dentro Aqui já tem uma calçada normal Cheia de buraco Mais uma árvore dentro da ciclovia Mais uma árvore que é a sua extensão do caule chega próxima O pradinho que divide a ciclovia com uma empresa E aqui a gente chega na Nelson Machado Professor Valor Rodrigues com Nelson Machado Teoricamente aqui é o final Dessa ciclovia Ali nós vamos agora para Voluntários da Pátria Sem ciclovia Até a próxima Até a próxima